O que você sente ser o jogador mais jovem do torneio? Ah, eu acho que é bom. Eu não tenho muita experiência ainda, mas eu acho que é bom para aprender e nos próximos campeonatos poder ajudar melhor o meu país e seguir assim. O que te pareceu o partido de hoje? Hoje foi bem difícil contra o México, a gente jogou bem no primeiro tempo, voltamos bem no segundo, mas no final o time começou a cair em rendimento. Mas eu acho que para as próximas partidas a gente vai estar melhor e vamos ver contra o Uruguai, que é o nosso melhor, que a gente pode sair melhor para se classificar para o Pan, caso saia aqui, vai ser que nem o Pan-Americano passado. O que você espera para o próximo partido? Acho que vai ser bom contra o Chile para a gente pegar mais experiência, para quando chegar contra o Uruguai a gente chegar bem.